Ok, agora temos de ser muito Sneakers, não nos mostrarmos ao inimigo, ter muito, muito, muito cuidado. Vamos ver aqui os Perks, o que é que eu posso desbloquear? Headshot kills, está bom, overcharge your health to reach 2000, parece-me bem, é fácil, kills from cover with handgun, ok, está bem, kills from cover with primary fire, ok, ataque 5, Silence handgun, Commander Stealth kills, está, o das granadas se calhar vou cagar um pouco, porque não uso muito granadas, em quase nenhum dos jogos, sinceramente. Alto. Calmíssimo, ok, signal detected, signal detected, ok, está ali um bobby, Está ali um bobby, Ok, isto agora, atrapalhou-se-me um pouco as quantas, Atrapalhou-se-me. Caladinho, bobby. Pronto, isto também, já está tratado. Tratado. Ok, eu precisava, de fazer overcharge, até 2000. Overcharge até 2000, mas isto vai ser um pouco, complicadito. Pelo menos, agora aqui no inicio. Mais overcharge, não vou conseguir, assim tão cedo, eu acho. Ninguém, ninguém, ninguém notou a minha presença. Ok, eu até me atirava lá abaixo, mas... Queria ver se... Queria ver se limpava... Boa. Queria ver se limpava primeiro aqui... Caminho. Muito caminho. Para... Não nos preocuparmos muito. Onde é que é o objectivo? Ok. Não é para aqui. Locked. Ok. Aqui é onde estava o cão. Exatamente. Então não é para aqui. Ah, já, já, acho que já sei para onde é que é. É onde estava aquele soldado... Que tinha... Oi? Ah, aqui é de onde vimos. Aqui. Aqui é outra área secreta. Podem reparar. É outra área secreta. E aqui... É para onde se passa aqui. É a área secreta. Vais a ver? E vamos dar aqui. Onde matamos o... O Malaico. Né? Onde se matou o... O Malaico. E o Malaico está morto. E agora sim, podemos prosseguir... Por aqui. E atrás... Oh, não é por aqui, cara. Se estrago-me sempre. Por aqui. Com muito cuidadinho. E tem ali outro marmejo. E tem ali outro marmejo. Headshot kills... Ok. Ok. Ahn... Start kill throw knives. Olha, ainda vamos desbloquear mais uma ceninha. Vamos ver. Ah, ok. Ok. Ainda vamos desbloquear mais uma ceninha agora. Quereis... Quereis... Quereis averiguar? Uh! Mesmo no sítio perfeito. Tiro aqui cuidado com o Bobby. Vamos por trás do Bobby. Calma que estamos em território inimigo. E facada no Bobby. Fácil. O que é isto? Oh, que engraçado. Que engraçado. Está torto. Vamos endereitar. Será que vai abrir alguma coisa? Oh, e abriu sim senhor. Ó! Uou! Vamos dar uma passagem... Scredda. Não acho que não haste. que facil facada no bucho, depois facada no abdómen dá uma facada no intestino é só fazer as contas ahhh sério Ai este tipo esta um perto. Dos 120. 120 não, 200. Este tipo mesmo próximo dos 200. Ai. Aparece cá. A sério? Não, a sério Marino. Assim está bom. Ah. Ah. Fogo. Pela segunda vez. Que fico mesmo próximo. Dos 200. Calma. Simplíssimo. Simplíssimo. Muito simples. Agora é matar aqui o cãozinho. O bobs. Bobby metálico. Olha o robô. É o cãozinho metálico. É o cãozinho metálico. É o cãozinho metálico. O cãozinho metálico. Olha o cãozinho. Calma. 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 Quieto! Você está vazando, você está vazando! Tem mais para voxar! Sim, senhor! Nós iremos ter uma bela e uma cerveja até chegar aqui, Blasco! Os gays a transportarem alguma coisa, agora o que eu não sei. Auto, eles transportaram Comidinha de cá Foi o que eles transportaram Para o Bobby O Bobby Tareco comer E agora vamos Dar cabo de nazis E agora vamos Eles tem que ir E aí 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 Diga-me a minha ponte para mim! Há alguns muito finos nazis que mataram lá, senhor. Boa trabalho, Capitão! Tudo bem, todos vão para o aeroporto. Blazkowicz, nos conhecemos lá. Obrigado, Capitão Blazkowicz, senhor! Deixe-me, filho. Caraças! Eu queria 200! Não ia pedir muito, pá. Desagradáveis. Ah, aqui pessoal, costumam estar também um documento e tal. Engraçado. É que caraças! Foi agresta este? Se vai. É verdade. Tu vingaste já, pá. É capaz, não sei. Vamos ver. É capaz, não sei. Vamos ver. Tem uma igreja hoje em dia? Sim. O que você não tem igrejas na Inglaterra? Você não tem um prefeito lá? Sim. Bom, eles estão meio que bombando eles no momento. Então é um pouco de problema. Edwin! Blondy! O que é que é? Eu vou ser o único aqui lá abaixo. Vamos lá, Blascowet. Vamos lá, Blascowet. Ué? Então, ajuda-me aí, Abla. Eu tenho você. Tá bem, velho. Fogo. Boa! havejó! As minhas pedras estão mortas. O que é este lugar? Parabéns! Vá para a porta! 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 Vá para a porta de controle! O que é? Estou com algum tipo de incidência de sala! Vá para a porta! Imi linda! Mezano, não me fez a porta! Você sempre fez a porta! Semperação! Minha! Caramba! Vou procurar a porta! A-CHAUNG! Descute! Fácil. Ah, num destas cenas vai tendo coisitas, mas só aquele, tem aqui um documento e tal, por isso vejam se vêm tudo. Ele deveria dar uma batata, ali tem outra, ali tem coisa, e mata-me. Isto é a falta de vontade das pessoas. Pronto, está ai, agora vou buscar o mano. Vai pegar. Está a queimar o braço, tá, tá. Aqui está, aqui está. Ei, o que é isso? Rascuas, senhor. Vocês têm visto... Oish! Está fixe? Está fixe? Claro! Uou! Está fixe. O que é isso? Não, não, não! A água está no marido, não há nada. Não há nada. Não há nada de desculpamento, não há nada de desculpe. Não há nada de desculpe. Não tem nada de desculpe. Por que é isso? Eu vou ficar no marido. Toffy Com você, eu poderia fazer coisas ótimas. O que? O que? O que? O que? Não este lado. Alguém rompe isso. Isso é mal. Capitão Velascovils. Me ajuda a fazer uma escolha. Capitão Velascovils. Em sua opinião... Qual um desses dois tipos de diversidade... ...a melhor apoiar a minha pesquisa? Eu tenho um espaço adequado... ... para sandras. Se você desistirá minha opinião... ... eu tenho que colocar uma escolha... ... para os dois. E nós estaríamos aqui todos os dias. O que? O que? O que? Tudo o que você precisa fazer... ... é olhar... ... para aquele... ... que eu me desistirá. Eu tenho que escolher uma escolha... ... para mim. Nós temos que escolher aqui uma... ... por isso eu vou escolher... ... o Fergus... ... porque já deu outra vez... ... escolhi o outro... ... agora vai ser este... ... e vai morrer este... ... um... ... eu teria escolhido um outro... ... mas eu deveria... ... a sua preferência... ... Capitão Velascovils. ... mas... ... é tudo, o Tascovils. É tudo. É um dos... ... as pessoas morrem... ... e o meu tempo é um. General Death está na frente... ... hoje ele me ensina uma leção. Eu vi uma dor e as morte... ... as pessoas morrer... ... e as torturas... ... eu pensava que eu tinha visto tudo... ... mas eu nunca vi a verdadeira crueldade. Até agora... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Exit. Tchau. Tchau, tchau. Vida senha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, não. Oh, Deus. Tchau, tchau.